Oiê! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo da Arquistil. Eu sou a Edna Dias, arquiteta especializada e apaixonada por casas em estrutura metálica. Bom, esse vídeo é um corte de uma live completa na qual eu tratei sobre o assunto que você clicou para assistir, tá? Se você quiser participar das lives ao vivo, toda quinta-feira às 20h aqui no nosso canal do YouTube. Por hora, eu quero te convidar a conhecer o nosso Instagram, nosso Facebook e também, claro, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, tá? Espero que você goste desse vídeo e se assim acontecer, deixa o teu curtir, tá bom? Até! Vamos então dar uma olhadinha como é que as pessoas fazem ancoragem na casa delas? E aí, se você não deixou o teu curtir até agora, eu vou pedir gentilmente que você deixe, porque além de eu achar casas em estrutura metálica, eu achei casas em estrutura metálica com foto de obra, a maioria delas, e ainda que a gente enxerga a ancoragem do pilar na afirmação. Então, assim, é pesquisa, né? Não é uma simples bugada que a nossa equipe acha esse tipo de informação. É muito, muito tempo ligado no assunto para a gente conseguir reunir realmente imagens de coisas dentro do assunto que a gente traz em cada live, tá? Então, ó, a primeira... Daí, como vai funcionar? Eu vou mostrar para vocês quatro casas. Gente, votem no final, mas vocês mais gostam, tá? Eu adoro. Ah, Edna, eu estou assistindo depois, não é ao vivo. Então, escreve nos comentários qual é a tua favorita. Porque eu adoro saber, e para mim a parte favorita é isso, quando eu escolho as casas, automaticamente eu já estou separando as minhas favoritas, né? Então, ó, essa é a casa número um. Gente, eu trouxe ela porque ela tem muitas soluções diferentes que eu acho que vale a pena a gente conhecer, tá? Primeira coisa, cadê a estrutura metálica escondida? Ela não está à amostra, então ela não tem essa linguagem tão industrializada por fora. A gente enxerga só aqui, né? Um pilar, uma viga pintadinha de azul. Não é o azul tífone dos sonhos, mas é azul. Aí, ela tem uma linguagem arquitetônica simples. O que eu quero dizer com isso? É o tipo de casa que talvez o arquidente não aceita para colocar no site deles. Inclusive, deixa eu compartilhar isso com vocês. Eu enviei para o arquidente e eu não, né? Que a Malu, que trabalha conosco, fez a gentileza enorme de separar três obras nossas, inclusive a Casa Peral, a Vila Terraço, tá? O IPEC separou tudo, produziu um conteúdo incrível, prancha tudo, mandou para o Arquidale e eles não aceitaram nenhum. Eles não aceitaram nenhum, gente. Fiquei muito triste, tá? Fica aqui a minha nota de descontentamento com essa atitude. Porque não aceitaram nenhum. Não é que assim, eu trago aqui muita imagem, muita referência de casas no Arquidale. E tem casas que não é tão bonita assim, não são todas que são maravilhosas, né? Inclusive, tem casa que eu trago só para a gente dar um espetáculo e falar que não está legal. Porque a ideia é trazer coisa diferente. E, ah, poxa, não aceitava nenhuma, nem a Casa Peral, gente. Ah, fiquei muito triste, mas tudo bem. Vamos continuar. Bom, essa casa aqui, inclusive, tem essa linguagem arquitetônica mais simples. Ela é uma casa pré-cabricada. Você compra da empresa a solução entregue e montada no teu terreno lá nos Estados Unidos. Então, vejam, ela não tem aquela linguagem com balanços e coisas e coisas, entendeu? Mas ela está muito fofinha desse jeitinho aí. Todo o telhado de painel solar. Isso aqui é projeto, né? Foto real da casa, só para vocês entenderem. Porque aqui não dá para entender direito, né? É aqui que, nossa, ela tem mais um telhado. Mas será que fizeram essa parte? Bom, esse era o projeto. Daí teriam várias alturas do telhado, tá? Aqui a gente vê o Pilar de Vigamê bem aparente ali. O terreno em nível. Isso já é foto e é do pátio interno. Então, acho que eles fizeram, né, gente? Essas alturas, ó. Esse telhado aqui que está virado para o pátio interno. Esse mais alto aqui, ó. Então, vendo que eles fizeram um pátio seco ali? Colocaram umas pedras? Umas pedras esponja? Não sei o que é isso. Mas, enfim, um lugar super gostoso, né? Você põe aí, se quiser, uma mesa para você comer com alguém. Enfim, cadeiras, bancos. Ou essas pedras esponja aí, o que você quiser. Esse é um pátio. Então, é uma casa pátio. Ela tem beirais pequenas, mas tem beirais. Vocês sabem que isso faz diferença na hora de você usar a casa. As ligas metálicas estão escondidas. E agora, olhe para as paredes. E tenta me dizer que material que eles usaram nessas paredes. Porque eu adorei. Inclusive, estou esperando minha amostra chegada na Brasília. A Brasília está para me enviar as amostras desse material. Então, já é produzido no Brasil. E é incrível para a gente usar em fechamento de paredes, tá? Repare que tem uma pequena elevação no terreno. Eu acho que essa informação não vai descer aqui, não. Porque esse aqui o terreno é. Não tem elevação nenhuma. Olha, aqui a gente enxerga a montagem. Pelo que eu falei, a ancoragem, né? Então, a primeira coisa que vocês já enxergam. Eles ainda estão nivelando essa obra. Porque eles ainda não grautearam a base. Ó, está tudo com essa frestinha. Que não pode ficar. Então, se essa obra fosse com duas maras, já ia estar aí cuspindo fogo. Porque já ergueram tudo e não grautearam o negócio. E aquele firme. Cadê o graute para a gente grautear tudo? Porque dá mais estabilidade, mais segurança para a obra. A obra não foi calculada. Então, passou um vento nessa etapa. Se não está tudo já grauteado, é mais arriscado. Vocês entenderam? Então, repare também que as funções, as junções delas são parafusadas. Eu gosto muito. Não tem melhor e pior, gente. Dá para ser soldada também, tá? A ancoragem, ó, ela é nivelada. O que eu quero dizer com isso? Eles não fizeram aqui nada mais alto, tá? Aparentemente dá a impressão que eles vão grautear, fazer um contrapis e deu. Não sei. A gente não vê depois dentro. Olha aqui o material das paredes, gente. Painel termo isolante. Que dá muito mais rapidez na montagem. E aí, olha lá atrás também como a casa já está coberta. Então, é uma obra muito rápida. Inclusive, com telha metálica. Aqui é outra vista. Onde a gente vê que a laje concreta, a base já foi concretada. Foi, inclusive, pelo que eu entendi, foi queimado já esse piso. As tubulações já estão no lugar. A estrutura pintada. E aqui eu estou circulando essas bases das ancoragens, só para você localizar. E, claro, esse contraventamento aparente. Inclusive, eu não li, mas eu quero ler para você, nesse slide aqui, ó. As conexões de aço aparafusadas atendem facilmente ao rigoroso código de carga de vento de 140 MPH. MPH, eu não sei nem que unidade que é essa, milhas, mas tá. É aproximadamente 225 quilômetros por hora. Então, essa casa, eles explicam na descrição do projeto. Inclusive, eu não trouxe do Ark Daily esse projeto. Mas o link para vocês verem mais informações sempre está na descrição da nossa live, na casa 1. Então, eles calcularam essa casa para um vento de 225 quilômetros por hora. É isso que eu queria dizer, tá. Ela já foi calculada para esses ventos maiores dessa região. Por isso que você vê que, mesmo sendo uma casa térrea, é direito mais alto. Mas uma casa térrea, ela tem essa estrutura mais robusta. Então, nem sempre a robustez da estrutura vem só por causa do peso de cima. Às vezes, vem por causa da carga de vento, tá. E aqui é por dentro. Você se surpreendeu, né. Fala pra mim, eu fiquei surpresa quando deu foto interna nessa casa. Gente, olha nas paredes. É o painel. O painel, ele é usado dos dois lados. Um lado é lecinho, um lado é lebrano. Então, essa estrutura onde o painel foi fixado, ela fica aparente para o lado de dentro da casa. E ele é isolante térmico. Olha a cobertura que não tem laje nem fogo. Então, aqui eu tenho, entendeu. Se for uma telha termo isolante, melhor. Se não, não achei sucesso. O piso de cimento queimado, a gente não enxerga o acabamento da base, porque eles esconderam. A infra tá aparente, né. Elétrica, tudo aparente. As paredes em painéis, que eu já falei. E o pé direito inclinado. Ficou muito iluminada essa casa, né. Olha a cozinha dela, gente. Eu fiquei surpresa. Surpresa com essa cozinha. De iluminada que ficou, sabe. Voltada para aquele pátio interno, com esse baita janelão na frente. Também a cobertura sem laje. Fiz de cimento queimado. Muito contraventamento aparente, ó. Aqui, aqui. Já falei, né, que a cozinha tá voltada para o pátio. Muita iluminação natural. Aqui é um quarto. E eles usaram contraventamento como cabeceira, tão vendo? Ó, gente, eles gostam desses lugares pra sentar diferentão, ó. Aqui não é uma pedra, não é uma esponja, mas é um negócio diferentão, né. Então, olha as paredes em painéis. Vocês tão vendo as paredes em painéis? Ai, a infra fica aparente lá, ó. Mas tá linda essa parede em painel. Onde eu visitei, na fábrica da Bracelha, a estrutura do escritório e tal, era tudo com painel. Fiquei surpreendida com a qualidade até de isolante acústico que ele tinha. Porque daí o barulho da fábrica a gente nem ouvia. Opa! Estrutura metálica aparente, claro, em destaque até, né. Essa é uma outra vista que mostra como a casa ficou iluminada. Integração com o meio externo. A base dos pilares, ela tá em nível. A gente não enxerga aqui o acabamento, ó. Mas dá a impressão que eu tô enxergando ali a cabecinha dos parafusos, tá. Essa foi a casa 1. Vou pra casa 2. Essa é maravilhosa aqui. É outro conceito em relação à primeira, tá. Também é o terreno urbano. Esse sim, levemente inclinado. Você enxerga que tem uma leve rampa aqui, né. Olha aquelas árvores lá que lindas. É uma estrutura metálica aparentíssima. É maravilhosa. É um quadro metálico. Inclusive, agora a gente tá desenvolvendo aqui um projeto pra cascavel. E eu visualizo muito. A gente tá desenvolvendo a planta ainda, tá. Mas quando eu penso, eu vejo algo muito parecido com isso. Essa estrutura, assim, formando quadrados, né. Aqui, então, a estrutura ficou em destaque. O que dá uma linguagem bem moderna. Olha a montagem. A montagem dessa casa, de novo, tá sem o graute lá embaixo. Você vê que a montagem com o caminhão MUNC. Que eles trazem as peças. Aí, facilita muito você juntar caminhão MUNC e parafuso. Porque aí, ah, diário do MUNC não é tão barato. Então, ele segura a peça, ele separa o fuso rapidinho. Próxima peça. E se fosse soldar, não seria tão interessante, tá. Essa ancoragem dá a impressão que tá no nível do piso, né. Mas vocês vão se surpreender, porque ele não tá no nível do piso. Eles vão esconder tudo. Essa outra vista, mostrando a montagem da laje. Eles usaram essa laje alveolar aqui. Pesadíssima, não favoreceu muito o cálculo estrutural, tá. Esse painel de laje prementado. Contraventamento lá em cima, ó. Com tirantes, tá lindo o contraventamento. E por dentro, lá, é isso aqui. E aqui, a gente já enxerga ali, ó. A ancoragem. Cadê os chumadores, né. Então, eles enterraram a ancoragem, ó lá. Eles também enterraram com dois R's, né. E a ancoragem com dois C's. Obviamente. E a estrutura metálica ficou aparente. Como que eu gostei muito dessa estrutura metálica? Que eles fizeram os parafusos sem a pintura. Eu não sei se é inox, não sei se é só galvanizado. Mas eu amei. Eu achei que deu uma delicadeza, esses parafusinhos em destaque, sabe. Bom, essa casa tem muita integração com o meio espelho. Então, daquele ponto onde a gente enxergava. Cadê? Onde a gente enxergava as bases metálicas. Eles, tá vendo que esse piso aqui tá bruto? Não tá lixado. Não tá queimado. Então, aqui, eles instalaram o contrapiso e o acabamento. E aí, a gente chega nisso aqui, ó. E toda essa espessura escondeu a base dos pilares, escondeu os chumbadões, tá. Muita iluminação natural, com esse pé direito duplo, né. E ali tá a base do pilar. Essa é uma vista mostrando o fechamento em vidro fixo, que eu achei lindo. O destaque pra escada. Os parafusos, ó. Eu acho que são boronizados, acho que não são inox. Mas eu achei que ficou muito legal. Aqui eu tenho uma observação pra você observar. Que ali embaixo, ó, a ancoragem. Tão vendo o que que acontece quando você deixa ela enterradinha? Ali já tá acumulando água. Às vezes é algum caimento errado até na calçada. Se fizer um caimento errado, ele lasco, assim, gente. Aí, essa água vai ficar acumulada, vai entrar e vai dar a viola, entendeu? Talvez os estérmios. Então, o interno, preocupação muito, muito menor. Esse pilar aqui dentro, ó. Poxa, gente, tá lá dentro. Que tanto de água que vão jogar aí? Muito pouco, sabe? Agora, esse aqui que mora, talvez valesse a pena eles terem deixado a base um pouco elevada. Então, não precisa ser a mesma regra pra todos os pilares. E essa é a fachada principal. Eu gostei muito dessas brises. Ela tá muito chique, essa casa. Com cores chiques, né? Tem marrom, cinza, madeira. Não tem nada muito que chame a atenção. Tá muito sóbria, né? Telhado embutido. Lá em cima tem ali, eu acho que é um terraço, inclusive. A gente não entende o que é esse telhado. E hoje eu não vou trazer planta. É só pra gente visualizar mesmo as fotos, tá? Vamos ler as fotos hoje. Então, as brises em madeira. Essa é a fachada principal. E os pilares, inclusive, da garagem. Você vê que estão embutidos nesse concreto. A base, a ancoragem deles está embutido, né? Aqui você enxerga esse monte de porta de correr que eu adoro. E esses trilhos que eu adoro também depois. Passar um aspirador de pó pra chupar sujeira. A estrutura metálica tá em destaque. Forro engesso acartonado. Também esses forros aqui, ó. É tudo engesso acartonado, gente. E eu acho super legal. Pra fazer uma coisa super legal com iluminação. O contrapiso, então, escondeu a ancoragem lá. Ó, vocês estão vendo o pilar metálico, ó. Cadê a ancoragem? Tá escondida. A gente não enxerga. Não sabe do que que é. Essa foi a casa 2, na Argentina. Agora, vamos pra casa 3. Que é essa aqui. Diferentona, né? Ela tem... Essa é a fachada dos fundos. Eu não achei foto da fachada principal dela. Tá no terreno urbano também. Tem esse telhado aparente. Tem fechamento com telha metálica. Aqui não é painel. É telha metálica. Piso elevado. Tão vendo o tantão que eles elevaram esse piso aqui? E ela tem essa linguagem... Linguagem, em algum momento, eu acho que eu falo, que é mais industrial. A gente acabou de ver a casa 2, que é uma linguagem mais moderna. Mais sofisticada. A casa 1 era uma linguagem mais, assim, dia a dia. Mais cotidiana. Eu diria até que nem tem uma linguagem arquitetônica tão apurada. Essa aqui tem uma linguagem mais industrial. E tá tudo certo. Dá pra ter todas as linguagens de casa com estrutura metálica. Olha a montagem dela. Que legal. Então, ela tem essa estrutura pré-curada. E aqui eu quis dizer, pré-curada nesse sentido aqui, ó. Pra que que é importante esses furinhos? Pra gente passar infra. Ligações aqui parafusadas. Então, calhou de nessa live aparecer em casa com conexões parafusadas. Não é regra. Pode ser soldada, tá? Foi uma coincidência. A ancoragem aqui tá elevada. Vocês viram que eles já fizeram uma, ó. Fizeram uma mureta. Fizeram aqui uma basezinha. Um sóculo. Pra poder pôr essa estrutura. Tão vendo aqui, ó. Que você enxerga direitinho, ó. Que tá elevado. No andar de baixo dessa casa tem aqui do solo. E aí a casa tem esse formato meio celeiro, galpão, escandinava. Só que como por fora eles foram com aquela linguagem muito industrializada, ela perdeu um pouco essa característica, né? Mas ela tem essa, esse pé direito alto, esse formatinho triângulo em cima. Aparentemente aqui é barra roscada, ó. Antes, quando eu montei a live, eu deixei essa foto mais perto e deu pra identificar. Aqui essa foto eu queria mostrar que a estrutura metálica ficou pro lado de dentro das paredes. Então, por fora a gente não enxerga pilares e vigas, né? Ela tá nesse estilo industrial. A calha e os condutores são todos aparentes. Olha a calha lá em cima, ó. A calha, dois condutores, eu quiseram colocar um aqui. Tem muita integração interno e externo através dessas portas aqui, ó, no térreo. Mas lá em cima são janelicas. Janelicas, pequenas, quadradinhas, desalinhadas. Uma coisa assim, e tá no arco dele esse projeto, só pra vocês saberem, tá? Então, uma coisa assim que nem sempre o cliente vai gostar, não é usual da nossa, da gente achar bonito. Mas dá pra fazer. Também não precisa ficar preso em alinhar todas as janelas. O mais importante é que por dentro faça sentido, tá? Tá me faltando fôlego hoje, tô muito estagarela, eu acho. Aqui nessa foto a gente vê o pé direito alto, então por dentro, gente. Essa casa ainda não tá com os acabamentos todos, tá? Esse arquiteto brigou, não, tô inventando, não sei. Ele brigou com os donos da obra, ele teve que abandonar, ele falou antes de eu abandonar, vou tirar foto de tudo. E ele falou, um dia escondido, tirou foto de tudo. E tudo isso na fanfic, tá? Tô inventando. Mas, ele tirou foto antes de ter interruptor, móveis, luminária. Então, por isso que ela não tá tão bonita quanto as outras que já estavam com móveis, quanto a primeira que já tava montadinha. Mas, ela tem um conceito muito legal com essa iluminação externa, esse pé direito alto. A estrutura metálica aparente é em destaque. E no branco, esse que não é branco, ele é o off-white. E aí, nessa cor off-white que ela tem, ela tá muito linda, porque ela tá em destaque, mas tá discreta, não pesou, né? E a ancoragem aqui, sim, tá em nível. Vocês estão vendo? Tô no nível do piso, pá! Olha ali, ó, as barras minhas roscadas ali, ó. Não é chuva dor, não, barra roscada. E ela ficou dentro do formato, do formato W, desse elemento estrutural, né? Desse perfil. Então, ficou bem legal, eu gostei. É uma casa, não é em nível que eu quis dizer, que ela tem vários níveis, tá? Então, essa casa tem vários níveis. Aqui tem o nível, aqui tem umas escadinhas. Teve uma live que eu falei sobre quartos, eu acho, smith, faz pouco tempo, que a casa também tem níveis. Aqui a gente enxerga a laje seca. Eu preparei um vídeo pro canal falando de laje seca, tá? Explicando direitinho o que que é, o que que não é. Aqui a gente tem um exemplo, ó, de uma laje seca. Inclusive, essa parece ser com painel wall. Aquele que tem uma placa cementícia. Embaixo, uma placa cementícia em cima. A estrutura do mezanino é mista. Tá vendo que tem madeira também estruturando esse mezanino? Guarda-corpo metálico, tá lindo esse guarda-corpo. E a ancoragem em nível, de novo, ó. Aqui, olhando desse lado, você nem vê, né? Olhando desse outro ângulo aqui, que você enxerga essa ancoragem em nível. Aqui uma foto do lugar de cima, mostrando os contraventamentos aparentes. Tá caso, ó, sem rodapé. Será que não deu tempo de escalar ainda? Pode ser, né? Não colocar no acabamento. Mas, enfim, eu achei que não ficou ruim, assim, sem rodapé. A estrutura aparente, a infraestrutura aparente, ó. A tubulação de ar-condicionado e tal, toda aparente. Tem uma linguagem mais industrial essa casa por dentro também, né? Inclusive, lá, ó, no acabamento de USB da parede. Ela tem toda essa pegada diferente. Essa tá a casa 3. Vamos ver a casa 4. A casa 4 é essa aqui. Ah, gente, do mesmo site da primeira. Por quê? Porque eles têm fotos da obra. E eu queria trazer fotos da obra pra mostrar pra vocês. Então, todas as casas têm fotos da ancoragem. A gente acha que isso é muito legal. Então, essa casa já tem uma base em concreto. Vocês estão vendo? Ó, ela já tá elevada. Então, já estão enxergando essa base. Ela tem esse beiral e varanda, que tá bem legal. Pilares metálicos aparentes. Olha, essa é a fachada principal dela. Ela é bem cocotinha, né? Eu gostei dessa casa. Ela é simpática. Essa é a questão, assim. O terreno em nível, o terreno urbano. Tem uma base pros pilares em concreto. Então, ela tem toda uma saia em concreto. O que é bem interessante de ser feito. Porque ela isola da umidade em casa. E ela também é feita com painel termo isolante, tá? Olha, eles vêm instalando o pilar. Um senhor respeito com esse senhor pilar metálico aqui. E ele dá a impressão que a base larga e a ponta fina. É porque ele é mesmo, entendeu? Não é só a impressão. Ele é, sim. E aí, eles estão aqui instalando. Nesse momento, eles estão instalando nas esferas, nos estivadores. Então, a instalação dos pilares na base de concreto, ó. Então, vendo aqui, ó. Os pilares. Que tem essa parte maior em baixo menor. As paredes dessa casa são em steel framing. Colocado o painel no steel framing. Na outra casa, número 1, não. Tá? Eu vou falar. Vou fazer uma live sobre painel termo isolante pra vocês. Vou fazer. Vou fazer. Por quê? Porque olha como é diferente. Na casa 1, eles usaram o painel termo isolante dos dois lados aparecendo. Aqui, o lado de dentro eles vão esconder. Eles vão vir com um gesso acartonado. Fazendo o que a gente chama aqui, usualmente, de paredes de drywall. Mas na estrutura do steel framing, tá? Então, vejam como a ancoragem da casa, nesse caso, tá bem protegida. Tá longe da umidade, né? Porque ela tá elevada. As paredes em steel framing. Ligações parafusadas por dentro. É surpreendente essa casa por dentro, né? Ela tem uma laje seca também, mas aqui é de tábuas de madeira. Então, estrutura metálica tá aparente. Aparente, laje seca em madeira. Escada metálica com madeira também. Aqui é um quarto com um awalzinho. Esse awalzinho, provavelmente, não vai para o quintal, porque ele tá com as patinhas tudo nessa cama branca. Porque a cama não é, não. A cama é branca. A estrutura metálica, repare que legal. Eu acho legal, pelo menos, né? Talvez nem seja, mas eu acho. A estrutura metálica aqui, ela tá aparente. Aparente, e mesmo assim, eu achei que esse quarto não ficou numa linguagem industrial. Ele ficou numa linguagem mais aconchegante até, né? Então, dá para a gente usar o aço aparente e não dá essa linguagem industrial para a casa. Aqui é a cozinha, onde a gente vê também a estrutura metálica da parede. Estão vendo o fechamento das paredes? Então, se você olhar, principalmente aqui, ó. Para esse quarto da casa 4, e depois, quando acabar a live, você voltar lá na casa 1 e olhar o quarto da casa 1, o da casa 1 é muito mais industrial que esse. Porque ele manteve contraventamento, estrutura da parede, tudo aparente, usando painel. Aqui não. Eles vieram com o fechamento de drywall por dentro das paredes, tá? Não tem certo e errado. O outro jeito é um pouco mais barato, porque só uma mão de obra, só um material, né? Aqui envolveu mais coisas. Aqui, gente, o que me incomodou muito mesmo com esse tapete na cozinha. Porque, gente, tapete na cozinha, não é tapetinho, entendeu? Não é tapetinho que você põe na máquina de lavar, eu não sei. Fiquei até pensando, será que sou eu que faço muita bagunça quando cozinho? Porque, né, a gente derruba ingrediente o tempo todo. Vigas triliçadas, vagonadas lá em cima. É vagonada o nome dessa viga? Agora não tenho certeza. Mas lá em cima são vigas metálicas, triliçadas. A estrutura metálica, então, está aparente, não tem como. Aqui, o que vocês estão enxergando de madeira lá em cima, é a laje seca do andar de cima que eles não nos mostraram. O que ele tem lá? Mas também tudo bem, né? A gente está aqui avaliando a questão da ancoragem, nem precisada para dentro das casas, grafão bolos. Agora, por gentileza, vota na clã favorita. A gente está aqui avaliando a questão da ancoragem, não tem como.